Olá que o Deus de paz amor bondade misericórdia venha nesse momento nessa oportunidade nessa noite de hoje a abençoar a sua vida a sua casa a sua família de uma forma maravilhosa e toda especial em o nome do pai do filho em o nome do Espírito Santo de Deus eu sou pastor Ederson Vieira e quero nesse momento junto contigo está fazendo uma oração poderosa para você adormecer ouvindo eu tenho certeza que esta oração vai trazer para você uma noite tranquila quieta e sossegada e você vai poder dormir o sono do justo vamos orar o poderoso salmo 91 e também estarei fazendo uma oração revelada para abençoar sua vida Deus vai te abençoar Deus vai te favorecer desde o alto céus e você vai sentir paz a casa interior alívio e refrigério tome por hábito em ouvir todos os dias o salmo 91 essa poderosa oração porque a oração do salmo 91 é uma oração de terapia espiritual que traz tratamentos espiritual para o corpo para a alma e para o espírito se você sentir no seu coração mande esta oração para todas as pessoas que sofrem com perturbações insônias síndrome do pânico transtorno bipolar e também depressão essa oração é um bálsamo que cura completamente a alma o corpo e o espírito de todos aqueles que fazem esta oração com perseverança antes de ler o poderoso salmo 91 eu estarei fazendo um minuto de oração para consagrar essa poderosa oração depois estarei lendo o salmo 91 e estarei fazendo a oração da fé a bíblia diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos você vai deitar você vai colocar sua cabeça no travesseiro vai relaxar em seu aposento e vai adormecer ouvindo essa poderosa oração eu tenho certeza que se você ouvir esse conselho de fé a sua vida vai mudar porque quando a gente ora o salmo 91 com fé e perseverança as bênçãos prometidas e proferidas nesse salmo são ativadas nas nossas vidas então daqui a pouquinho daqui a poucos instantes eu estarei ativando as bênçãos do salmo 91 sobre a sua vida para que você venha viver uma vida de paz uma vida tranquila quieta e sossegada e eu tenho certeza aleluias que Deus dará ordens aos seus anjos ao seu respeito e todo o mal que tem se levantado contra sua vida vai cair por terra vai se cumprir na sua vida aquela palavra que diz por um caminho o inimigo vem contra ti mas por sete caminhos ele fugirá diante de ti porque o anjo do senhor o anjo da presença de Deus será sua defesa em o nome do pai do filho em o nome do Espírito Santo de Deus se você ainda não clicou em gostei clique em em gostei para apoiar o nosso canal aqui abaixo tem um botão vermelho escrito inscrever-se eu quero convidar você para se inscrever no canal e também vai aparecer agora um Sininho você vai clicar nesse Sininho vai aparecer agora três opções de Sininho clique naquela opção que está escrita todas as notificações porque fazendo assim todas as vezes que eu postar um vídeo aqui no canal vai chegar para você de primeira mão em o nome de Jesus amém fecha os teus olhos vamos fazer a oração da fé consagrando essa oração para você adormecer ouvindo logo depois estarei orando o salmo 91 e por último a oração da fé até porque a bíblia diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos vamos orar ao Senhor nosso Deus meu Deus eu entro em tua presença agora pelo novo pelo vivo caminho peço a ti meu Deus perdão de todos os meus pecados meus pecados erros transgressões e iniquidades perdoa Senhor todos os pecados deste homem perdoa Senhor todos os pecados desta mulher e age meu Deus age meu rei na vida desta pessoa maravilhosamente age conforme o teu amor age conforme a multidão da tuas misericórdias em um nome do Pai do Filho em um nome do Espírito Santo de Deus Deus querido Deus maravilhoso Deus todo poderoso eu consagro e ofereço a ti essa oração a oração poderosa de fé para que esta pessoa meu Deus venha receber através desta oração o toque do teu Espírito Santo que traz a consolação que traz o renovo o fortalecimento que traz a cura no corpo na alma e no do teu espírito eu consagro esta oração ofereço a ti meu Deus em um nome do Pai do Filho em um nome do Espírito Santo de Deus como melodia para os teus ouvidos como um bom cheiro suave para tuas narinas em um nome do Senhor Jesus Cristo o Nazareno seja a tua bênção sobre as nossas vidas sobre a vida de todos aqueles que ouvem esta oração poderosa e que a paz do Senhor e que as consolações do divino Espírito Santo e que o recurso da tua graça meu Deus venha alcançar a vida de todos agora envolvendo esse homem essa mulher de paz e consolação alívio e refrigério pela presença do Senhor desde o alto da cabeça até a planta dos pés em um nome do Pai do Filho em um nome do Espírito Santo de Deus eu quero nesse momento junto contigo na mesma fé no mesmo propósito no mesmo Espírito está orando ao Senhor o salmo de número 91 diz assim o lindo o poderoso o maravilhoso e fortíssimo salmo de número 91 aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direi do Senhor ele é o meu Deus o meu refúgio a minha minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa e ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro a sua verdade é escudo e bronquel não temerás espanto noturno nem seta que voe de dia nem peste que ande na escuridão nem mortandade que assole ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas tu não serás atingido somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó Senhor é o meu refúgio o altíssimo é a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra pisarás o leão e a áspide calcarás aos pés o filho do leão e a serpente pois que tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poloei num alto retiro porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia livra-lo-ei e o glorificarei dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação diga sim comigo nessa oportunidade meu Deus eu ativo todas as bênçãos e promessas do salmo 91 sobre a minha vida em o nome do pai do filho em o nome do espírito santo de Deus eu quero nesse momento nessa oportunidade estar orando a Deus e peço que você venha me acompanhar em o nome de Jesus estarei fazendo a Deus uma oração especial para a libertação das amarras e logo depois estarei lendo mais uma vez o salmo 91 e depois estarei fazendo a última oração eu creio que Deus irá te abençoar de forma especial adormeça ouvindo deixe que o espírito de Deus venha agir e trabalhar na sua vida através das minhas humildes orações que eu faço com muita fé e dedicação em o nome de Jesus Cristo feche os teus olhos vamos orar ao Senhor nosso Deus Deus de paz Deus de amor Deus de infinitas misericórdias meu Deus nesse momento de busca nesse momento de oração de clamor meu Deus eu invoco e chamo a presença do teu divino Espírito Santo sobre as nossas vidas sobre a vida deste homem sobre a vida desta mulher meu Deus nesse momento de clamor e de busca ó Senhor eu oro pela libertação total e completa desta pessoa no corpo na alma e no espírito venha meu Deus venha meu Pai completamente libertando e livrando esta pessoa meu Deus de todas as amarras livra de todas as amarras na vida financeira livra de todas as amarras na vida sentimental na vida psicológica ordena Senhor as bênçãos do Senhor ordena meu Pai o favor e a misericórdia do Senhor meu Deus sobre a vida desta pessoa faça isso ó Deus Altíssimo faça isso ó Deus Todo-Poderoso livrando esta pessoa meu Deus das amarras da inveja do olho grande do olho gordo e da macumba do feitiço e da magia livra também das amarras Senhor das obras de voodoo e encantamento dissipa todos os males agora Senhor e lança por terra tudo aquilo que aprisiona tudo aquilo que embaraça tudo aquilo que trava a vida e os caminhos desta pessoa faça isso meu Deus faça isso meu Pai em um nome do Senhor Jesus Cristo seja tua bênção sobre a vida de todos aqueles que a te clama sobre a vida de todos aqueles que em ti depositam a sua confiança visita esse homem essa mulher e liberta completamente de todos os males liberta Senhor da depressão da síndrome do pânico liberta Senhor de todo o transtorno bipolar livra e liberta Senhor de todos os males de origem luciferiana liberta dos vícios Senhor liberta Senhor de tudo aquilo que causa angústia de tudo aquilo que causa depressão síndrome do pânico medo do pavor liberta de tudo aquilo que coloca essa vida para baixo em um nome do Senhor Jesus meu Pai e toca meu Deus sobre a vida desta pessoa Senhor agora vai tocando a Deus Altíssimo desde o alto da cabeça até a planta dos pés verta o bálsamo Senhor o bálsamo de Gileade isso meu Deus que essa pessoa venha ser tocada pelo teu Espírito agora que esta pessoa meu Deus venha ser amparada pelo teu Espírito agora meu Pai em um nome do Pai em um nome do Filho em um nome do Espírito Santo de Deus faça isso ó Deus Altíssimo faça isso ó Deus Todo-Poderoso que esta vida meu Pai venha ser cheia de paz venha ser cheia de graça venha ser cheia meu Pai da alegria do teu Espírito Santo meu Deus e meu Pai a tua palavra diz meu Rei que tu és um Deus que se compadece que tu és um Deus que trabalha para o bem de todos aqueles que em ti espera meu Pai nós esperamos no Senhor meu Deus nós esperamos nas suas promessas nas suas infinitas misericórdias completa a tua bênção a obra da libertação Senhor sobre a vida desse casal de cada membro desta família que a bênção do Senhor seja sobre a vida de todos aqueles que clamam a ti assim como foi sobre a vida meu Deus de Abraão de Isaac de Jacó em o nome do Pai do Filho e do Espírito Santo de Deus em o nome do Senhor Jesus Cristo aquele que vive e reina para todos sempre amém Jesus e graças a Deus meus amigos minhas amigas vamos nesse momento nessa oportunidade continuar lendo o Salmo 91 a próxima oração depois do Salmo 91 é para Deus desfazer e cortar as obras da macumba e da feitiçaria é para Deus quebrar maldições e maldições hereditária é para Deus manifestar sobre a sua vida todas as bênçãos e promessas do Salmo 91 promessa de paz de livramento de prosperidade promessa de restauração promessa de comunhão com Deus de salvação e de vida eterna eu tenho certeza que Deus vai honrar a minha fé que Deus vai honrar a sua fé e algo celestial e algo glorioso aleluia vai acontecer na sua vida porque esse Deus cuja presença estamos é um Deus que faz é um Deus que ordena a vida e a bênção sobre a vida de todos aqueles que busca a Ele em Espírito e Verdade portanto meu amigo minha amiga persevere em ouvir essa oração até você adormecer ouvindo em o nome do Senhor Jesus para que você venha dormir bem para que você venha alcançar de Deus o som do justo e receber do Altíssimo noites reparadoras que você vai poder deitar tranquilamente dormir tranquilamente e acordar em paz descansado tendo de Deus o renovo o avivamento para começar um novo dia cheio de fé de força de ânimo e de esperança na presença do Deus Pai do Deus Filho e do Deus Espírito Santo vamos nesse momento continuar lendo o poderoso Salmo de número 91 91 aquele que habita no esconderijo do Altíssimo a sombra do Onipotente descansará direi do Senhor ele é o meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro a sua verdade é escudo e bronquel não temerás espanto noturno nem seta que voe de dia nem peste que ande na escuridão nem mortandade que assole ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita mas tu não serás atingido somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó Senhor és o meu refúgio o Altíssimo é a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará à tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra pisarás o leão e a ráspide calcarás aos pés o filho do leão e a serpente pois que tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poloei num alto retiro porque conheceu meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia livra-lo-ei e o glorificarei dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação diga comigo glória ao pai glória ao filho glórias ao Espírito Santo de Deus eu quero nesse momento estar fazendo a oração da fé a bíblia diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos continue ouvindo com perseverança não desista não permita que o inimigo atrapalhe o seu momento de busca a Deus seja perseverante nessa busca crendo que Deus fará o extraordinário em seu favor no nome do Senhor Jesus feche os teus olhos vamos orar vamos falar com Deus ó Deus pai ó Deus filho ó Deus Espírito Santo ó Deus que por nós tudo executa venha nessa hora nesse momento meu pai executar o milagre o favor e a vida sobre as nossas vidas sobre a vida meu Deus de todos aqueles que clamam a ti sobre a vida meu Deus de todos aqueles que buscam e invocam ao Senhor em espírito em verdade ó Deus de Sadraque Mesaque e Abidinego o Senhor é o nosso livramento o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora e no momento da angústia é por isso meu Deus que os nossos olhos estão postos em ti é por isso meu Deus que nós temos depositado em ti a nossa confiança a nossa esperança meu Deus meu Deus dai-te pressa em nos ajudar venha nos ouvir meu Deus venha Senhor nos atender desde o alto céu faça isso faça isso ó Deus maravilhoso faça isso ó Deus todo poderoso e nos conceda graça e misericórdia e nos conceda meu Pai favor e vida em um nome do Senhor Jesus honra meu Deus a vida desse homem honra meu Deus a vida dessa mulher venha tocando venha ungindo venha libertando livrando de todos os males das doenças das enfermidades livra da angústia da ansiedade da depressão livra Senhor da síndrome do pânico e de a esta pessoa a paz interior a consolação meu Deus livra da macumba do feitiço e da magia livra dos encantamentos livra das bruxarias e obras de voodoo venha livrando Senhor venha quebrando venha cortando meu Pai todos os trabalhos feitos se porventura meu Deus essa pessoa comeu algo consagrado algo oferecido a demônios meu Deus venha quebrar esse mal meu Deus venha quebrar essa amarra em um nome do Senhor Jesus faça isso ó Deus eterno faça isso ó Deus todo poderoso quebra as amarras quebra as maldições e dissipa todos os males lança por terra todos os males lança por terra tudo aquilo meu Deus que se levanta meu Pai contra a vida dessa pessoa e proporciona esta pessoa a paz e proporciona meu Deus a esta pessoa a vitória livra do olho grande do olho gordo e do molhado livra do feitiço e da magia quebra Senhor todas as maldições as maldições hereditárias as maldições que tem perseguido essa pessoa essa casa essa família de geração em geração meu Deus conceda Senhor a esta pessoa agora meu rei o alvará de soltura que o anjo do Senhor meu Deus venha se manifestar desde o alto céu dentro dessa casa dentro desse lar dentro desse quarto quebrando todas as amarras cortando todas as amarras dissipando todos os poderes das trevas deste mundo tenebroso e que o anjo guardião vem estar acampado dentro dessa casa dentro desse lar meu Deus guardando livrando e protegendo e amparando o Senhor a cada membro desta família meu Deus alcança os enfermos aqueles que estão gemendo de dor venha alcançar alcança os hospitalizados aqueles que foram desenganados pela medicina e toca sobre a vida de todos agora trazendo o livramento a cura e a libertação porque meu Deus aleluia aleluias tu és um Deus que sara tu és um Deus que cura um Deus que liberta tu és um Deus que trabalha para o nosso bem para o bem de todos aqueles que em ti espera meu Deus eu consagro esta oração e peço a ti meu rei conceda Senhor a esta pessoa meu Deus a esta pessoa meu Pai uma boa noite uma noite de paz uma noite tranquila uma noite quieta uma noite sossegada meu Deus para que esta pessoa Senhor possa meu Pai definitivamente meu rei dormir o sono do justo conforme promete meu Deus a tua santa e bendita palavra que é fiel a qual sorvelas para cumprir ó Deus de Sadraque Mesaque Abednego ó Deus que trabalha para o bem de todos aqueles que em ti espera na tuas mãos meu Deus eu apresento esta humilde oração consagrada esta oração do Salmo 91 certo meu Pai que isso se tornará para esta pessoa uma terapia um tratamento espiritual meu Deus no corpo na alma no Espírito para que esta pessoa meu Pai seja livre de todos os males e possa definitivamente viver na terra dos viventes uma vida feliz uma vida de plena comunhão com o Senhor uma vida de paz interior uma vida de alegria no Espírito Santo em o nome do Senhor Jesus conceda a este homem a esta mulher a esta criança a este jovem a este adolescente uma boa noite uma noite de paz uma noite tranquila quieta e sossegada para que todos meu Deus possam meu Pai dormir tranquilamente o sono do justo em o nome do Senhor Jesus Cristo o Nazareno aquele que vive e reina para todos sempre amém Jesus e graças a Deus eu quero nesse momento junto contigo na mesma fé no mesmo propósito no mesmo espírito estar orando ao Senhor o Salmo de número 91 diz assim o lindo o poderoso o maravilhoso e fortíssimo Salmo de número 91 aquele que habita no esconderijo do Altíssimo a sombra do Onipotente descansará direi do Senhor Ele é o meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa e Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro a sua verdade é escudo e bronquel não temerás espanto noturno nem seta que voe de dia nem peste que ande na escuridão nem mortandade que assole ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita mas tu não serás atingido somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó Senhor és o meu refúgio o Altíssimo é a tua habitação nem o mal te sucederá nem praga alguma chegará à tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra pesarás o leão e a áspide calcarás aos pés o filho do leão e a serpente pois que tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poloei num alto retiro porque conheceu meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia livra-lo-ei e o glorificarei dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação diga sim comigo nessa oportunidade meu deus eu ativo todas as bênçãos e promessas do salmo 91 sobre a minha vida em o nome do pai do filho em o nome do espírito santo de deus eu quero nesse momento nessa oportunidade está orando a deus e peço que você venha me acompanhar em o nome de jesus estarei fazendo a deus uma oração especial para a libertação das amarras e logo depois estarei lendo mais uma vez o salmo 91 e depois estarei fazendo a última oração eu creio que deus irá te abençoar de forma especial adormeça ouvindo deixe que o espírito de deus venha agir e trabalhar na sua vida através das minhas humildes orações que eu faço com muita fé e dedicação em o nome de jesus cristo feche os teus olhos vamos orar ao senhor nosso deus deus de paz deus de amor deus de infinitas misericórdias meu deus nesse momento de busca nesse momento de oração de clamor meu deus eu invoco e chamo a presença do teu divino espírito santo sobre as nossas vidas sobre a vida deste homem sobre a vida desta mulher meu deus nesse momento de clamor e de busca ó senhor eu oro pela libertação total e completa desta pessoa no corpo na alma e no espírito venha meu deus venha meu pai completamente libertando e livrando esta pessoa meu deus de todas as amarras livra de todas as amarras na vida financeira livra de todas as amarras na vida sentimental na vida psicológica ordena senhor as bênçãos do senhor ordena meu pai o favor e a misericórdia do senhor meu deus sobre a vida desta pessoa faça isso ó deus altíssimo faça isso ó deus todo poderoso livrando esta pessoa meu deus das amarras da inveja do olho grande do olho gordo e da macumba do feitiço e da magia livra também das amarras senhor das obras de vudu e encantamento dissipa todos os males agora senhor e lança por terra tudo aquilo que aprisiona tudo aquilo que embaraça tudo aquilo que trava a vida e os caminhos desta pessoa faça isso meu deus faça isso meu pai em um nome do senhor jesus cristo seja tua bênção sobre a vida de todos aqueles que a ti clama sobre a vida de todos aqueles que em ti depositam a sua confiança visita esse homem essa mulher e liberta completamente de todos os males liberta senhor da depressão da síndrome do pânico liberta senhor de todo transtorno bipolar livra e liberta senhor de todos os males de origem luciferiana liberta dos vícios senhor liberta senhor de tudo aquilo que causa angústia de tudo aquilo que causa depressão síndrome do pânico medo pavor liberta de tudo aquilo que coloca essa vida para baixo em um nome do senhor jesus meu pai e toca meu deus sobre a vida desta pessoa senhor agora vai tocando ó deus altíssimo desde o alto da cabeça até a planta dos pés verta o bálsamo senhor o bálsamo de giliade isso meu deus que essa pessoa venha ser tocada pelo teu espírito agora que esta pessoa meu deus venha ser amparada pelo teu espírito agora meu pai em um nome do pai em um nome do filho em um nome do espírito santo de deus faça isso ó deus altíssimo faça isso ó deus todo poderoso que esta vida meu pai venha ser cheia de paz venha ser cheia de graça venha ser cheia meu pai da alegria do teu espírito santo meu deus e meu pai a tua palavra diz meu rei que tu és um deus que se compadece que tu és um deus que trabalha para o bem de todos aqueles que em ti espera meu pai nós esperamos no senhor meu deus nós esperamos nas suas promessas nas suas infinitas misericórdias completa a tua bênção a obra da libertação senhor sobre a vida desse casal de cada membro desta família que a bênção do senhor seja sobre a vida de todos aqueles que clamam a ti assim como foi sobre a vida meu deus de abraão de asaque de jacó em um nome do pai do filho e do espírito santo de deus em um nome do senhor jesus cristo aquele que vive reina para todos sempre amém jesus e graças a deus meus amigos minhas amigas vamos nesse momento nessa oportunidade continuar lendo o salmo 91 a próxima oração depois do salmo 91 é pra deus desfazer e cortar as obras da macumba e da feitiçaria é pra deus quebrar maldições e maldições hereditária é pra deus manifestar sobre a sua vida todas as bênçãos e promessas do salmo 91 promessa de paz de livramento de prosperidade promessa de restauração promessa de comunhão com deus de salvação e de vida eterna eu tenho certeza que deus vou honrar minha fé que deus vou honrar sua fé e algo celestial e algo glorioso aleluia vai acontecer na sua vida porque esse deus cuja presença estamos é um deus que faz é um deus que ordena a vida e a bênção sobre a vida de todos aqueles que busca a ele em espírito e verdade portanto meu amigo minha amiga persevere em ouvir essa oração até você adormecer ouvindo em nome do senhor jesus para que você venha dormir bem para que você venha alcançar de deus o sono do justo e receber do altíssimo noites reparadora que você vai poder deitar tranquilamente dormir tranquilamente e acordar em paz descansado tendo de deus o renovo o avivamento para começar um novo dia cheio de fé de força de ânimo e de esperança na presença do deus pai do deus filho e do deus espírito santo vamos nesse momento continuar lendo o poderoso salmo de número 91 aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direi do senhor ele é o meu deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa e ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro a sua verdade é escudo e bronquel não temerás espanto noturno nem seta que voe de dia nem peste que ande na escuridão nem mortandade que assole ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas tu não serás atingido somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio o altíssimo é a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos e eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra pisarás o leão e a áspide calcarás aos pés o filho do leão e a serpente pois que tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poloei num alto retiro porque conheceu meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia livra-lo-ei e o glorificarei dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação diga comigo glória ao pai glória ao filho glórias ao Espírito Santo de Deus eu quero nesse momento estar fazendo a oração da fé a Bíblia diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos continue ouvindo com perseverança não desista não permita que o inimigo atrapalhe o seu momento de busca a Deus seja perseverante nessa busca crendo que Deus fará o extraordinário em seu favor no nome do Senhor Jesus fecha os teus olhos vamos orar vamos falar com Deus ó Deus pai ó Deus filho ó Deus Espírito Santo ó Deus que por nós tudo executa venha nessa hora nesse momento meu pai executar o milagre o favor e a vida sobre as nossas vidas sobre a vida meu Deus de todos aqueles que clamam a ti sobre a vida meu Deus de todos aqueles que buscam e invocam ao Senhor em espírito em verdade ó Deus de Sadraque Mesaque e Abidinego o Senhor é o nosso livramento o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora e no momento da angústia é por isso meu Deus que os nossos olhos estão postos em ti é por isso meu Deus que nós temos depositado em ti a nossa confiança a nossa esperança meu Deus dai-te pressa em nos ajudar venha nos ouvir meu Deus venha Senhor nos atender desde os altos céus faça isso ó Deus maravilhoso faça isso ó Deus todo poderoso e nos conceda graça e misericórdia e nos conceda meu pai favor e vida em o nome do Senhor Jesus honra meu Deus a vida desse homem honra meu Deus a vida dessa mulher venha tocando venha ungindo venha libertando livrando de todos os males das doenças das enfermidades livra da angústia da ansiedade da depressão livra Senhor da síndrome do pânico e dê a esta pessoa a paz interior a consolação meu Deus livra da macumba do feitiço e da magia livra dos encantamentos livra das bruxarias e obras de vudu venha livrando Senhor venha quebrando venha cortando meu pai todos os trabalhos feitos se porventura meu Deus essa pessoa comeu algo consagrado algo oferecido a demônios meu Deus venha quebrar esse mal meu Deus venha quebrar essa amarra em o nome do Senhor Jesus faça isso ó Deus eterno faça isso ó Deus todo poderoso quebra as amarras quebra as maldições e dissipa todos os males lança por terra todos os males lança por terra tudo aquilo meu Deus que se levanta meu pai contra a vida dessa pessoa e proporciona esta pessoa a paz e proporciona meu Deus a esta pessoa a vitória livra do olho grande do olho gordo e do molhado livra do feitiço e da magia quebra Senhor todas as maldições as maldições hereditárias as maldições que tem perseguido essa pessoa essa casa essa família de geração em geração meu Deus conceda Senhor a esta pessoa agora meu rei o alvará de soltura que o anjo do Senhor meu Deus venha se manifestar desde o alto céu dentro dessa casa dentro desse lar dentro desse quarto quebrando todas as amarras cortando todas as amarras dissipando todos os poderes das trevas deste mundo tenebroso e que o anjo guardião vem estar acampado dentro dessa casa dentro desse lar meu Deus guardando livrando e protegendo e amparando o Senhor a cada membro desta família meu Deus alcança os enfermos aqueles que estão gemendo de dor venha alcançar alcança os hospitalizados aqueles que foram desenganados pela medicina e toca sobre a vida de todos agora trazendo o livramento a cura e a libertação porque meu Deus aleluia aleluias tu és um Deus que sara tu és um Deus que cura um Deus que liberta tu és um Deus que trabalha para o nosso bem para o bem de todos aqueles que em ti espera meu Deus eu consagro esta oração e peço a ti meu rei conceda Senhor a esta pessoa meu Deus a esta pessoa meu Pai uma boa noite uma noite de paz uma noite tranquila uma noite quieta uma noite sossegada meu Deus para que esta pessoa Senhor possa meu Pai definitivamente meu rei dormir o sono do justo conforme promete meu Deus a tua santa e bendita palavra que é fiel a qual survelas para cumprir ó Deus de Sadraque Mesaque Abednego ó Deus que trabalha para o bem de todos aqueles que em ti espera nas tuas mãos meu Deus eu apresento esta humilde oração consagrada esta oração do Salmo 91 certo meu Pai que isso se tornará para esta pessoa uma terapia um tratamento espiritual meu Deus no corpo na alma e no espírito para que esta pessoa meu Pai seja livre de todos os males e possa definitivamente viver na terra dos viventes uma vida feliz uma vida de plena comunhão com o Senhor uma vida de paz interior uma vida de alegria no Espírito Santo em o nome do Senhor Jesus conceda a esse homem a essa mulher a essa criança a esse jovem a esse adolescente uma boa noite uma noite de paz uma noite tranquila quieta e sossegada para que todos meu Deus possam meu Pai dormir tranquilamente o sono do justo em o nome do Senhor Jesus Cristo ó Nazareno aquele que vive e reina para todos sempre amém Jesus e graças a Deus eu quero nesse momento junto contigo na mesma fé no mesmo propósito no mesmo espírito está orando ao Senhor o Salmo de número 91 diz assim o lindo o poderoso o maravilhoso e fortíssimo Salmo de número 91 aquele que habita no esconderijo do Altíssimo a sombra do Onipotente descansará direi do Senhor ele é o meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa e ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro a sua verdade é escudo e bronquel não temerás espanto noturno nem seta que voe de dia nem peste que ande na escuridão nem mortandade que assole ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas tu não serás atingido somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó Senhor és o meu refúgio o Altíssimo é a tua habitação nem o mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra pesarás o leão e a áspide calcarás aos pés o filho do leão e a serpente pois que tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poloei num alto retiro porque conheceu meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia livra-lo-ei e o glorificarei dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação diga sim comigo nessa oportunidade meu Deus eu ativo todas as bênçãos e promessas do salmo 91 sobre a minha vida em o nome do pai do filho em o nome do espírito santo de Deus eu quero nesse momento nessa oportunidade estar orando a Deus e peço que você venha me acompanhar em o nome de Jesus estarei fazendo a Deus uma oração especial para a libertação das amarras e logo depois estarei lendo mais uma vez o salmo 91 e depois estarei fazendo a última oração eu creio que Deus irá te abençoar de forma especial adormeça ouvindo deixe que o espírito de Deus venha agir e trabalhar na sua vida através das minhas humildes orações que eu faço com muita fé e dedicação em o nome de Jesus Cristo feche os teus olhos vamos orar ao Senhor nosso Deus 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 de paz Deus de amor Deus de infinitas misericórdias meu Deus nesse momento de busca nesse momento de oração de clamor meu Deus eu invoco e chamo a presença do teu divino Espírito Santo sobre as nossas vidas sobre a vida deste homem sobre a vida desta mulher meu Deus nesse momento de clamor e de busca ó Senhor eu oro pela libertação total e completa desta pessoa no corpo na alma e no espírito venha meu Deus venha meu Pai completamente libertando e livrando esta pessoa meu Deus de todas as amarras livra de todas as amarras na vida financeira livra de todas as amarras na vida sentimental na vida psicológica ordena Senhor as bênçãos do Senhor ordena meu Pai o favor e a misericórdia do Senhor meu Deus sobre a vida desta pessoa faça isso ó Deus Altíssimo faça isso ó Deus Todo-Poderoso livrando esta pessoa meu Deus das amarras da inveja do olho grande do olho gordo e da macumba do feitiço e da magia livra também das amarras Senhor das obras de voodoo e encantamento dissipa todos os males agora Senhor e lança por terra tudo aquilo que aprisiona tudo aquilo que embaraça tudo aquilo que trava a vida e os caminhos desta pessoa faça isso meu Deus faça isso meu Pai em um nome do Senhor Jesus Cristo seja tua bênção sobre a vida de todos aqueles que a te clama sobre a vida de todos aqueles que em ti depositam a sua confiança visita esse homem essa mulher e liberta completamente de todos os males liberta Senhor da depressão da síndrome do pânico liberta Senhor de todo transtorno bipolar livra e liberta Senhor de todos os males de origem luciferiana liberta dos vícios Senhor liberta Senhor de tudo aquilo que causa angústia de tudo aquilo que causa depressão síndrome do pânico medo pavor liberta de tudo aquilo que coloca essa vida para baixo em um nome do Senhor Jesus meu Pai e toca meu Deus sobre a vida desta pessoa Senhor agora vai tocando ó Deus Altíssimo desde o alto da cabeça até a planta dos pés verta o bálsamo Senhor o bálsamo de Gileade isso meu Deus que essa pessoa venha ser tocada pelo teu Espírito agora que esta pessoa meu Deus venha ser amparada pelo teu Espírito agora meu Pai em um nome do Pai em um nome do Filho em um nome do Espírito Santo de Deus faça isso ó Deus Altíssimo faça isso ó Deus Todo-Poderoso que esta vida meu Pai venha ser cheia de paz venha ser cheia de graça venha ser cheia meu Pai da alegria do teu Espírito Santo meu Deus e meu Pai a tua palavra diz meu Rei que tu és um Deus que se compadece que tu és um Deus que trabalha para o bem de todos aqueles que em ti espera meu Pai nós esperamos no Senhor meu Deus nós esperamos nas suas promessas nas suas infinitas misericórdias completa a tua bênção a obra da libertação Senhor sobre a vida desse casal de cada membro desta família que a bênção do Senhor seja sobre a vida de todos aqueles que clamam a ti assim como foi sobre a vida meu Deus de Abraão de Isaac de Jacó em um nome do Pai do Filho e do Espírito Santo de Deus em um nome do Senhor Jesus Cristo aquele que vive e reina para todos sempre amém Jesus e graças a Deus meus amigos minhas amigas vamos nesse momento nessa oportunidade continuar lendo o Salmo 91 a próxima oração depois do Salmo 91 é para Deus desfazer e cortar as obras da macumba e da feitiçaria é para Deus quebrar maldições e maldições hereditárias é para Deus manifestar sobre a sua vida todas as bênçãos e promessas do Salmo 91 promessa de paz de livramento de prosperidade promessa de restauração promessa de comunhão com Deus de salvação e de vida eterna eu tenho certeza que Deus vai honrar minha fé que Deus vai honrar a sua fé e algo celestial e algo glorioso aleluia vai acontecer na sua vida porque esse Deus cuja presença estamos é um Deus que faz é um Deus que ordena a vida e a bênção sobre a vida de todos aqueles que busca a Ele em Espírito e Verdade portanto meu amigo minha amiga persevere em ouvir essa oração até você adormecer ouvindo em nome do Senhor Jesus para que você venha dormir bem para que você venha alcançar de Deus o sono do justo e receber do Altíssimo noites reparadora que você vai poder deitar tranquilamente dormir tranquilamente e acordar em paz descansado tendo de Deus o renovo o avivamento para começar um novo dia cheio de fé de força de ânimo e de esperança na presença do Deus Pai do Deus Filho e do Deus Espírito Santo vamos nesse momento continuar lendo o poderoso Salmo de número 91 aquele que habita no esconderijo do Altíssimo a sombra do Onipotente descansará direi do Senhor ele é o meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro a sua verdade é escudo e bronquel não temerás espanto noturno nem seta que voe de dia nem peste que ande na escuridão nem mortandade que assole ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas tu não serás atingido somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó Senhor és o meu refúgio o Altíssimo é a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos e eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra pisarás o leão e a áspide calcarás aos pés o filho do leão e a serpente pois que tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poluei num alto retiro porque conheceu meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia livra-lo-ei e o glorificarei dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação diga comigo glória ao pai glória ao filho glórias ao Espírito Santo de Deus eu quero nesse momento estar fazendo a oração da fé a Bíblia diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos continue ouvindo com perseverança não desista não permita que o inimigo atrapalhe o seu momento de busca a Deus seja perseverante nessa busca crendo que Deus fará o extraordinário em seu favor no nome do Senhor Jesus feche os teus olhos vamos orar vamos falar com Deus ó Deus Pai ó Deus Filho ó Deus Espírito Santo ó Deus que por nós tudo executa venha nessa hora nesse momento meu Pai executar o milagre o favor e a vida sobre as nossas vidas sobre a vida meu Deus de todos aqueles que clamam a ti sobre a vida meu Deus de todos aqueles que buscam e invocam ao Senhor em espírito e em verdade ó Deus de Sadraque Mesaque e Abednego o Senhor é o nosso livramento o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora e no momento da angústia é por isso meu Deus que os nossos olhos estão postos em ti é por isso meu Deus que nós temos depositado em ti a nossa confiança a nossa esperança meu Deus dai-te pressa em nos ajudar venha nos ouvir meu Deus venha Senhor nos atender desde o alto céus faça isso ó Deus maravilhoso faça isso ó Deus todo poderoso e nos conceda graça e misericórdia e nos conceda meu Pai favor e vida em o nome do Senhor Jesus honra meu Deus a vida desse homem honra meu Deus a vida dessa mulher venha tocando venha ungindo venha libertando livrando de todos os males das doenças das enfermidades livra da angústia da ansiedade da depressão livra Senhor da síndrome do pânico e dê a esta pessoa a paz interior a consolação meu Deus livra da macumba do feitiço e da magia livra dos encantamentos livra das bruxarias e obras de vudu venha livrando Senhor venha quebrando venha cortando meu Pai todos os trabalhos feitos se porventura meu Deus essa pessoa comeu algo consagrado algo oferecido a demônios meu Deus venha quebrar esse mal meu Deus venha quebrar essa amarra em o nome do Senhor Jesus faça isso ó Deus eterno faça isso ó Deus todo poderoso quebra as amarras quebra as maldições e dissipa todos os males lança por terra todos os males lança por terra tudo aquilo meu Deus que se levanta meu Pai contra a vida dessa pessoa e proporciona esta pessoa a paz e proporciona meu Deus a esta pessoa a vitória livra do olho grande do olho gordo e do molhado livra do feitiço e da magia quebra Senhor todas as maldições as maldições hereditárias as maldições que tem perseguido essa pessoa essa casa essa família de geração em geração meu Deus conceda Senhor a esta pessoa agora meu rei o alvará de soltura que o anjo do Senhor meu Deus venha se manifestar desde o alto céu dentro dessa casa dentro desse lar dentro desse quarto quebrando todas as amarras cortando todas as amarras dissipando todos os poderes das trevas deste mundo tenebroso e que o anjo guardião vem estar acampado dentro dessa casa dentro desse lar meu Deus guardando livrando e protegendo e amparando o Senhor a cada membro desta família meu Deus alcança os enfermos aqueles que estão gemendo de dor venha alcançar alcança os hospitalizados aqueles que foram desenganados pela medicina e toca sobre a vida de todos agora trazendo o livramento a cura e a libertação porque meu Deus aleluia aleluias tu és um Deus que sara tu és um Deus que cura um Deus que liberta tu és um Deus que trabalha para o nosso bem para o bem de todos aqueles que em ti espera meu Deus eu consagro esta oração e peço a ti meu Rei conceda Senhor a esta pessoa meu Deus a esta pessoa meu Pai uma boa noite uma noite de paz uma noite tranquila uma noite quieta uma noite sossegada meu Deus para que esta pessoa Senhor possa meu Pai definitivamente meu Rei dormir o sono do justo conforme promete meu Deus a tua santa e bendita palavra que é fiel a qual survelas para cumprir ó Deus de Sadraque Mesaque Abednego ó Deus que trabalha para o bem de todos aqueles que em ti espera na tuas mãos meu Deus eu apresento esta humilde oração consagrada esta oração do Salmo 91 certo meu Pai que isso se tornará para esta pessoa uma terapia um tratamento espiritual meu Deus no corpo na alma e no espírito para que esta pessoa meu Pai seja livre de todos os males e possa definitivamente viver na terra dos viventes uma vida feliz uma vida de plena comunhão com o Senhor uma vida de paz interior uma vida de alegria no Espírito Santo em o nome do Senhor Jesus conceda a este homem a esta mulher a esta criança a este jovem a este adolescente uma boa noite uma noite de paz uma noite tranquila quieta e sossegada para que todos meu Deus possam meu Pai dormir tranquilamente o sono do justo em o nome do Senhor Jesus Cristo o Nazareno aquele que vive e reina para todos sempre amém Jesus e graças a Deus eu quero nesse momento junto contigo na mesma fé no mesmo propósito no mesmo Espírito está orando ao Senhor o Salmo de número 91 diz assim o lindo o poderoso o maravilhoso e fortíssimo Salmo de número 91 aquele que habita no esconderijo do Altíssimo a sombra do Onipotente descansará direi do Senhor Ele é o meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa e Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro a sua verdade é escudo e bronquel não temerás espanto noturno nem seta que voe de dia nem peste que ande na escuridão nem mortandade que assole ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita mas tu não serás atingido somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó Senhor és o meu refúgio o Altíssimo é a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará à tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra pesarás o leão e a áspide calcarás aos pés o filho do leão e a serpente pois que tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poluei num alto retiro porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia livra-lo-ei e o glorificarei dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação diga sim comigo nessa oportunidade meu Deus eu ativo todas as bênçãos e promessas do Salmo 91 sobre a minha vida em o nome do Pai do Filho em o nome do Espírito Santo de Deus eu quero nesse momento nessa oportunidade estar orando a Deus e peço que você venha me acompanhar em o nome de Jesus estarei fazendo a Deus uma oração especial para a libertação das amarras e logo depois estarei lendo mais uma vez o Salmo 91 e depois estarei fazendo a última oração eu creio que Deus irá te abençoar de forma especial adormeça ouvindo deixe que o Espírito de Deus venha agir e trabalhar na sua vida através das minhas humildes orações que eu faço com muita fé e dedicação em o nome de Jesus Cristo fecha os teus olhos vamos orar ao Senhor nosso Deus Deus de paz Deus de amor Deus de infinitas misericórdias meu Deus nesse momento de busca nesse momento de oração de clamor meu Deus eu invoco e chamo a presença do teu divino Espírito Santo sobre as nossas vidas sobre a vida deste homem sobre a vida desta mulher meu Deus nesse momento de clamor e de busca ó Senhor eu oro pela libertação total e completa desta pessoa no corpo na alma e no espírito venha meu Deus venha meu Pai completamente libertando e livrando esta pessoa meu Deus de todas as amarras livra de todas as amarras na vida financeira livra de todas as amarras na vida sentimental na vida psicológica ordena Senhor ordena Senhor as bênçãos do Senhor ordena meu Pai o favor e a misericórdia do Senhor meu Deus sobre a vida desta pessoa faça isso ó Deus Altíssimo faça isso ó Deus Todo-Poderoso livrando esta pessoa meu Deus das amarras da inveja do olho grande do olho gordo e da macumba do feitiço e da magia livra também das amarras Senhor das obras de voodoo e encantamento dissipa todos os males agora Senhor e lança por terra tudo aquilo que aprisiona tudo aquilo que embaraça tudo aquilo que trava a vida e os caminhos desta pessoa faça isso meu Deus faça isso meu Pai em um nome do Senhor Jesus Cristo seja tua bênção sobre a vida de todos aqueles que a te clama sobre a vida de todos aqueles que em ti depositam a sua confiança visita esse homem essa mulher e liberta completamente de todos os males liberta Senhor da depressão da síndrome do pânico liberta Senhor de todo transtorno bipolar livra e liberta Senhor de todos os males de origem luciferiana liberta dos vícios Senhor liberta Senhor de tudo aquilo que causa angústia de tudo aquilo que causa depressão síndrome do pânico medo do pavor liberta de tudo aquilo que coloca essa vida para baixo em um nome do Senhor Jesus meu Pai e toca meu Deus sobre a vida desta pessoa Senhor agora vai tocando a Deus Altíssimo desde o alto da cabeça até a planta dos pés verta o bálsamo Senhor o bálsamo de Gileade isso meu Deus que essa pessoa venha ser tocada pelo teu Espírito agora que esta pessoa meu Deus venha ser amparada pelo teu Espírito agora meu Pai em o nome do Pai em o nome do Filho em o nome do Espírito Santo de Deus faça isso ó Deus Altíssimo faça isso ó Deus Todo-Poderoso que esta vida meu Pai venha ser cheia de paz venha ser cheia de graça venha ser cheia meu Pai da alegria do teu Espírito Santo meu Deus e meu Pai a tua palavra diz meu Rei que tu és um Deus que se compadece que tu és um Deus que trabalha para o bem de todos aqueles que em ti espera meu Pai nós esperamos no Senhor meu Deus nós esperamos nas suas promessas nas suas infinitas misericórdias completa a tua bênção a obra da libertação Senhor sobre a vida desse casal de cada membro desta família que a bênção do Senhor seja sobre a vida de todos aqueles que clamam a ti assim como foi sobre a vida meu Deus de Abraão de Isaac de Jacó em o nome do Pai do Filho e do Espírito Santo de Deus em o nome do Senhor Jesus Cristo aquele que vive e reina para todos sempre amém Jesus e graças a Deus meus amigos minhas amigas vamos nesse momento nessa oportunidade continuar lendo o Salmo 91 a próxima oração depois do Salmo 91 é para Deus desfazer e cortar as obras da macumba e da feitiçaria é para Deus quebrar maldições e maldições hereditárias é para Deus manifestar sobre a sua vida todas as bênçãos e promessas do Salmo 91 promessa de paz de livramento de prosperidade promessa de restauração promessa de comunhão com Deus de salvação e de vida eterna eu tenho certeza que Deus vai honrar minha fé que Deus vai honrar a sua fé e algo celestial e algo glorioso aleluia vai acontecer na sua vida porque esse Deus cuja presença estamos é um Deus que faz é um Deus que ordena a vida e a bênção sobre a vida de todos aqueles que busca a Ele em Espírito e Verdade portanto meu amigo minha amiga persevere em ouvir essa oração até você adormecer ouvindo em o nome do Senhor Jesus para que você venha dormir bem para que você venha alcançar de Deus o sono do justo e receber do Altíssimo noites reparadoras que você vai poder deitar tranquilamente dormir tranquilamente e acordar em paz descansado tendo de Deus o renovo o avivamento para começar um novo dia cheio de fé de força de ânimo e de esperança na presença do Deus Pai do Deus Filho e do Deus Espírito Santo vamos nesse momento continuar lendo o poderoso Salmo de número 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo a sombra do Onipotente descansará direi do Senhor ele é o meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do laço do passarinheiro e da peste perniciosa e ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro a sua verdade é escudo e bronquel não temerás espanto noturno nem seta que voe de dia nem peste que ande na escuridão nem mortandade que assole ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita mas tu não serás atingido somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó Senhor és o meu refúgio o Altíssimo é a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos e eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra pisarás o leão e a ráspide calcarás aos pés o filho do leão e a serpente pois que tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poluei num alto retiro porque conheceu meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia livra-lo-ei e o glorificarei dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação diga comigo glória glória ao pai glória ao filho glórias ao Espírito Santo de Deus eu quero nesse momento estar fazendo a oração da fé a bíblia diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos continue ouvindo com perseverança não desista não permita que o inimigo atrapalhe o seu momento de busca a Deus seja perseverante nessa busca crendo que Deus fará o extraordinário em seu favor no nome do Senhor Jesus fecha os teus olhos vamos orar vamos falar com Deus ó Deus pai ó Deus filho ó Deus Espírito Santo ó Deus que por nós tudo executa venha nessa hora nesse momento meu pai executar o milagre o favor e a vida sobre as nossas vidas sobre a vida meu Deus de todos aqueles que clamam a ti sobre a vida meu Deus de todos aqueles que buscam e invocam ao Senhor em espírito e em verdade ó Deus de Sadraque Mesaque e Abidinego o Senhor é o nosso livramento o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora e no momento da angústia é por isso meu Deus que os nossos olhos estão postos em ti é por isso meu Deus que nós temos depositado em ti a nossa confiança a nossa esperança meu Deus dai-te pressa em nos ajudar venha nos ouvir meu Deus venha Senhor nos atender desde o alto céus faça isso ó Deus maravilhoso faça isso ó Deus todo poderoso e nos conceda graça e misericórdia e nos conceda meu Pai favor e vida em o nome do Senhor Jesus honra meu Deus a vida desse homem honra meu Deus a vida dessa mulher venha tocando venha ungindo venha libertando livrando de todos os males das doenças das enfermidades livra da angústia da ansiedade da depressão livra Senhor da síndrome do pânico e dê a esta pessoa a paz interior a consolação meu Deus livra da macumba do feitiço e da magia livra dos encantamentos livra das bruxarias e obras de voodoo venha livrando Senhor venha quebrando venha cortando meu Pai todos os trabalhos feitos se porventura meu Deus essa pessoa comeu algo consagrado algo oferecido a demônios meu Deus venha quebrar esse mal meu Deus venha quebrar essa amarra em o nome do Senhor Jesus faça isso ó Deus eterno faça isso ó Deus todo poderoso quebra as amarras quebra as maldições e dissipa todos os males lança por terra todos os males lança por terra tudo aquilo meu Deus que se levanta meu Pai contra a vida dessa pessoa e proporciona esta pessoa a paz e proporciona meu Deus a esta pessoa a vitória livra do olho grande do olho gordo e do molhado livra do feitiço e da magia quebra Senhor todas as maldições as maldições hereditárias as maldições que tem perseguido essa pessoa essa casa essa família de geração em geração meu Deus conceda Senhor a esta pessoa agora meu rei o alvará de soltura que o anjo do Senhor meu Deus venha se manifestar desde o alto céu dentro dessa casa dentro desse lar dentro desse quarto quebrando todas as amarras cortando todas as amarras dissipando todos os poderes das trevas deste mundo tenebroso e que o anjo guardião vem estar acampado dentro dessa casa dentro desse lar meu Deus guardando livrando e protegendo e amparando o Senhor a cada membro desta família meu Deus alcança os enfermos aqueles que estão gemendo de dor venha alcançar alcança os hospitalizados aqueles que foram desenganados pela medicina e toca sobre a vida de todos agora trazendo o livramento a cura e a libertação porque meu Deus aleluia aleluias tu és um Deus que sara tu és um Deus que cura um Deus que liberta tu és um Deus que trabalha para o nosso bem para o bem de todos aqueles que em ti espera meu Deus eu consagro esta oração e peço a ti meu Rei conceda Senhor a esta pessoa meu Deus a esta pessoa meu Pau uma boa noite uma noite de paz uma noite tranquila uma noite quieta uma noite sossegada meu Deus para que esta pessoa Senhor possa meu Pai definitivamente meu Rei dormir o sono do justo conforme promete meu Deus a tua santa e bendita palavra que é fiel a qual survelas para cumprir ó Deus ó Deus de Sadraque Mesaque Abednego ó Deus que trabalha para o bem de todos aqueles que em ti espera na tuas mãos meu Deus eu apresento esta humilde oração consagrada esta oração do Salmo 91 certo meu Pai que isso se tornará para esta pessoa uma terapia um tratamento espiritual meu Deus no corpo na alma e no espírito para que esta pessoa meu Pai seja livre de todos os males e possa definitivamente viver na terra dos viventes uma vida feliz uma vida de plena comunhão com o Senhor uma vida de paz interior uma vida de alegria no Espírito Santo em o nome do Senhor Jesus conceda a esse homem a essa mulher a essa criança a esse jovem a esse adolescente uma boa noite uma noite de paz uma noite tranquila quieta e sossegada para que todos meu Deus possam meu Pai dormir tranquilo o sono do justo em o nome do Senhor Jesus Cristo o Nazareno aquele que vive e reina para todos sempre amém Jesus e graças a Deus eu quero nesse momento junto contigo na mesma fé no mesmo propósito no mesmo espírito está orando ao Senhor o Salmo de número 91 diz assim o lindo o poderoso o maravilhoso e fortíssimo Salmo de número 91 aquele que habita no esconderijo do Altíssimo a sombra do Onipotente descansará direi do Senhor direi do Senhor ele é o meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa e ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro a sua verdade é escudo e bronquel não temerás espanto no trono nem seta que voe de dia nem peste que ande na escuridão nem mortandade que assole ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas tu não serás atingido somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó Senhor és o meu refúgio o Altíssimo é a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra pesarás o leão e a áspide calcarás aos pés o filho do leão e a serpente pois que tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poloei num alto retiro porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia livra-lo-ei e o glorificarei dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação diga assim comigo nessa oportunidade meu Deus eu ativo todas as bênçãos e promessas do salmo 91 sobre a minha vida em o nome do pai do filho em o nome do espírito santo de Deus eu quero nesse momento nessa oportunidade estou orando a Deus e peço que você venha me acompanhar em o nome de Jesus estarei fazendo a Deus uma oração especial para a libertação das amarras e logo depois estarei lendo mais uma vez o salmo 91 e depois estarei fazendo a última oração eu creio que Deus irá te abençoar de forma especial adormeça ouvindo deixe que o espírito de Deus venha agir e trabalhar na sua vida através das minhas humildes orações que eu faço com muita fé e dedicação em o nome de Jesus Cristo feche os teus olhos vamos orar ao Senhor nosso Deus Deus de paz Deus de amor Deus de infinitas misericórdias meu Deus nesse momento de busca nesse momento de oração de clamor meu Deus eu invoco e chamo a presença do teu divino Espírito Santo sobre as nossas vidas sobre a vida deste homem sobre a vida desta mulher meu Deus nesse momento de clamor e de busca ó Senhor eu oro pela libertação total e completa desta pessoa no corpo na alma e no espírito venha meu Deus venha meu Pai completamente libertando e livrando esta pessoa meu Deus de todas as amarras livra de todas as amarras na vida financeira livra de todas as amarras na vida sentimental na vida psicológica ordena Senhor as bênçãos do Senhor ordena meu Pai o favor e a misericórdia do Senhor meu Deus sobre a vida desta pessoa faça isso ó Deus Altíssimo faça isso ó Deus Todo-Poderoso livrando esta pessoa meu Deus das amarras da inveja do olho grande do olho gordo e da macumba do feitiço e da magia livra também das amarras Senhor das obras de voodoo e encantamento dissipa todos os males agora Senhor e lança por terra tudo aquilo que aprisiona tudo aquilo que embaraça tudo aquilo que trava a vida e os caminhos desta pessoa faça isso meu Deus faça isso meu Pai em um nome do Senhor Jesus Cristo seja tua bênção sobre a vida de todos aqueles que a te clama sobre a vida de todos aqueles que em ti depositam a sua confiança visita esse homem essa mulher e liberta completamente de todos os males liberta Senhor da depressão da síndrome do pânico liberta Senhor de todo transtorno bipolar livra e liberta Senhor de todos os males de origem luciferiana liberta dos vícios Senhor liberta Senhor de tudo aquilo que causa angústia de tudo aquilo que causa depressão síndrome do pânico medo do pavor liberta de tudo aquilo que coloca essa vida para baixo em o nome do Senhor Jesus meu Pai e toca meu Deus sobre a vida desta pessoa Senhor agora vai tocando a Deus Altíssimo desde o alto da cabeça até a planta dos pés verta o bálsamo Senhor o bálsamo de Gileade isso meu Deus que essa pessoa venha ser tocada pelo teu Espírito agora que esta pessoa meu Deus venha ser amparada pelo teu Espírito agora meu Pai em o nome do Pai em o nome do Filho em o nome do Espírito Santo de Deus faça isso ó Deus Altíssimo faça isso ó Deus Todo-Poderoso que esta vida meu Pai venha ser cheia de paz venha ser cheia de graça venha ser cheia meu Pai da alegria do teu Espírito Santo meu Deus e meu Pai a tua palavra diz meu Rei que tu és um Deus que se compadece que tu és um Deus que trabalha para o bem de todos aqueles que em ti espera meu Pai nós esperamos no Senhor meu Deus nós esperamos nas suas promessas nas suas infinitas misericórdias completa a tua bênção a obra da libertação Senhor sobre a vida desse casal de cada membro desta família que a bênção do Senhor seja sobre a vida de todos aqueles que clamam a ti assim como foi sobre a vida meu Deus de Abraão de Isaac de Jacó em o nome do Pai do Filho e do Espírito Santo de Deus em o nome do Senhor Jesus Cristo aquele que vive e reina para todos sempre amém Jesus e graças a Deus meus amigos minhas amigas vamos nesse momento nessa oportunidade continuar lendo o Salmo 91 a próxima oração depois do Salmo 91 é para Deus desfazer e cortar as obras da macumba e da feitiçaria é para Deus quebrar maldições e maldições hereditárias é para Deus manifestar sobre a sua vida todas as bênçãos e promessas do Salmo 91 promessa de paz de livramento de prosperidade promessa de restauração promessa de comunhão com Deus de salvação e de vida eterna eu tenho certeza que Deus vai honrar a minha fé que Deus vai honrar a sua fé e algo celestial e algo glorioso aleluia vai acontecer na sua vida porque esse Deus cuja presença estamos é um Deus que faz é um Deus que ordena a vida e a bênção sobre a vida de todos aqueles que busca a Ele em Espírito e Verdade portanto meu amigo minha amiga persevere em ouvir essa oração até você adormecer ouvindo em o nome do Senhor Jesus para que você venha dormir bem para que você venha alcançar de Deus o sono do justo e receber do Altíssimo noites reparadoras que você vai poder deitar tranquilamente dormir tranquilamente e acordar em paz descansado tendo de Deus o renovo o avivamento para começar um novo dia cheio de fé de força de ânimo e de esperança na presença do Deus Pai do Deus Filho e do Deus Espírito Santo vamos nesse momento continuar lendo o poderoso Salmo de número 91 aquele que habita no esconderijo do Altíssimo a sombra do Onipotente descansará direi do Senhor Ele é o meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro a sua verdade a escudo e bronquel não temerás espanto noturno nem seta que voe de dia nem peste que ande na escuridão nem mortandade que assole ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita mas tu não serás atingido somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó Senhor és o meu refúgio o Altíssimo é a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará à tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos e eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra pisarás o leão e a áspide calcarás aos pés o filho do leão e a serpente pois que tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poluei num alto retiro porque conheceu meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia livra-lo-ei e o glorificarei dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação diga comigo glória ao pai glória ao filho glórias ao Espírito Santo de Deus eu quero nesse momento estar fazendo a oração da fé a Bíblia diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos continue ouvindo com perseverança não desista não permita que o inimigo atrapalhe o seu momento de busca a Deus seja perseverante nessa busca crendo que Deus fará o extraordinário em seu favor no nome do Senhor Jesus fecha os teus olhos vamos orar vamos falar com Deus ó Deus Pai ó Deus Filho ó Deus Espírito Santo ó Deus que por nós tudo executa venha nessa hora nesse momento meu Pai executar o milagre o favor e a vida sobre as nossas vidas sobre a vida meu Deus de todos aqueles que clamam a Ti sobre a vida meu Deus de todos aqueles que buscam e invocam ao Senhor em espírito e em verdade ó Deus de Sadraque Mesaque e Abidinego o Senhor é o nosso livramento o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora e no momento da angústia é por isso meu Deus que os nossos olhos estão postos em Ti é por isso meu Deus que nós temos depositado em Ti a nossa confiança a nossa esperança meu Deus dai-te pressa em nos ajudar venha nos ouvir meu Deus venha Senhor nos atender desde o alto céus faça isso ó Deus maravilhoso faça isso ó Deus todo poderoso e nos conceda graça e misericórdia e nos conceda meu Pai favor e vida em o nome do Senhor Jesus honra meu Deus a vida desse homem honra meu Deus a vida dessa mulher venha tocando venha ungindo venha libertando livrando de todos os males das doenças das enfermidades livra da angústia da ansiedade da depressão livra Senhor da síndrome do pânico e dê a esta pessoa a paz interior a consolação meu Deus livra da macumba do feitiço e da magia livra dos encantamentos livra das bruxarias e obras de voodoo venha livrando Senhor venha quebrando venha cortando meu Pai todos os trabalhos feitos se porventura meu Deus essa pessoa comeu algo consagrado algo oferecido a demônios meu Deus venha quebrar esse mal meu Deus venha quebrar essa amarra em o nome do Senhor Jesus faça isso ó Deus eterno faça isso ó Deus todo poderoso quebra as amarras quebra as maldições e dissipa todos os males lança por terra todos os males lança por terra tudo aquilo meu Deus que se levanta meu Pai contra a vida dessa pessoa e proporciona esta pessoa a paz e proporciona meu Deus a esta pessoa a vitória livra do olho grande do olho gordo e do molhado livra do feitiço e da magia quebra Senhor todas as maldições as maldições hereditárias as maldições que tem perseguido essa pessoa essa casa essa família de geração em geração meu Deus conceda Senhor a esta pessoa agora meu rei o alvará de soltura que o anjo do Senhor meu Deus venha se manifestar desde o alto céu dentro dessa casa dentro desse lar dentro desse quarto quebrando todas as amarras cortando todas as amarras dissipando todos os poderes das trevas deste mundo tenebroso e que o anjo guardião vem estar acampado dentro dessa casa dentro desse lar meu Deus guardando livrando e protegendo e amparando Senhor a cada membro desta família meu Deus alcança os enfermos aqueles que estão gemendo de dor venha alcançar alcança os hospitalizados aqueles que foram desenganados pela medicina e toca sobre a vida de todos agora trazendo o livramento a cura e a libertação porque meu Deus aleluia aleluias tu és um Deus que sara tu és um Deus que cura um Deus que liberta tu és um Deus que trabalha para o nosso bem para o bem de todos aqueles que em ti espera meu Deus eu consagro esta oração e peço a ti meu rei conceda Senhor a esta pessoa meu Deus a esta pessoa meu Pai uma boa noite uma noite de paz uma noite tranquila uma noite quieta uma noite sossegada meu Deus para que esta pessoa Senhor possa meu Pai definitivamente meu Rei dormir o sono do justo conforme promete meu Deus a tua santa e bendita palavra que é fiel a qual survelas para cumprir ó Deus de Sadraque Mesaque Abednego ó Deus que trabalha para o bem de todos aqueles que em ti espera na tuas mãos meu Deus eu apresento esta humilde oração consagrada esta oração do Salmo 91 certo meu Pai que isso se tornará para esta pessoa uma terapia um tratamento espiritual meu Deus no corpo na alma e no espírito para que esta pessoa meu Pai seja livre de todos os males e possa definitivamente viver na terra dos viventes uma vida feliz uma vida de plena comunhão com o Senhor uma vida de paz interior uma vida de alegria no Espírito Santo em o nome do Senhor Jesus conceda a esse homem a essa mulher a essa criança a esse jovem a esse adolescente uma boa noite uma noite de paz uma noite tranquila quieta e sossegada para que todos meu Deus possam meu Pai dormir tranquilamente o sono do justo em o nome do Senhor Jesus Cristo ó Nazareno aquele que vive e reina para todos sempre amém Jesus e graças a Deus eu quero nesse momento junto contigo na mesma fé no mesmo propósito no mesmo espírito estar orando ao Senhor o Salmo de número 91 diz assim o lindo o poderoso o maravilhoso e fortíssimo o Salmo de número 91 aquele que habita no esconderijo do Altíssimo a sombra do Onipotente descansará direi do Senhor ele é o meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa e ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro a sua verdade é escudo e bronquel não temerás espanto noturno nem seta que voe de dia nem peste que ande na escuridão nem mortandade que assole ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas tu não serás atingido somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó Senhor és o meu refúgio o Altíssimo é a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra pesarás o leão e a áspide calcarás aos pés o filho do leão e a serpente pois que tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poluei num alto retiro porque conheceu meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia livra-lo-ei e o glorificarei dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação diga-se comigo nessa oportunidade meu Deus eu ativo todas as bênçãos e promessas do salmo 91 sobre a minha vida em o nome do pai do filho em o nome do Espírito Santo de Deus eu quero nesse momento nessa oportunidade estar orando a Deus e peço que você venha me acompanhar em o nome de Jesus estarei fazendo a Deus uma oração especial para a libertação das amarras e logo depois estarei lendo mais uma vez o salmo 91 e depois estarei fazendo a última oração eu creio que Deus irá te abençoar de forma especial adormeça ouvindo deixe que o Espírito de Deus venha agir e trabalhar na sua vida através das minhas humildes orações que eu faço com muita fé e dedicação em o nome de Jesus Cristo fecha os teus olhos vamos orar ao Senhor nosso Deus Deus de paz Deus de amor Deus de infinitas misericórdias meu Deus nesse momento de busca nesse momento de oração de clamor meu Deus eu invoco e chamo a presença do teu divino Espírito Santo sobre as nossas vidas sobre a vida deste homem sobre a vida desta mulher meu Deus nesse momento de clamor e de busca ó Senhor eu oro pela libertação total e completa desta pessoa no corpo na alma e no espírito venha meu Deus venha meu Pai completamente libertando e livrando esta pessoa meu Deus de todas de todas as amarras livra de todas as amarras na vida financeira livra de todas as amarras na vida sentimental na vida psicológica ordena Senhor as bênçãos do Senhor ordena meu Pai o favor e a misericórdia do Senhor meu Deus sobre a vida desta pessoa faça isso ó Deus Altíssimo faça isso ó Deus todo poderoso livrando esta pessoa meu Deus das amarras da inveja do olho grande do olho gordo e da macumba do feitiço e da magia livra também das amarras Senhor das obras de voodoo e encantamento dissipa todos os males agora Senhor e lança por terra tudo aquilo que aprisiona tudo aquilo que embaraça tudo aquilo que trava a vida e os caminhos desta pessoa faça isso meu Deus faça isso meu Pai em um nome do Senhor Jesus Cristo seja tua bênção sobre a vida de todos aqueles que a te clama sobre a vida de todos aqueles que em ti depositam a sua confiança visita esse homem essa mulher e liberta completamente de todos os males liberta Senhor da depressão da síndrome do pânico liberta Senhor de todo transtorno bipolar livra e liberta Senhor de todos os males de origem luciferiana liberta dos vícios Senhor liberta Senhor de tudo aquilo que causa angústia de tudo aquilo que causa depressão síndrome do pânico medo pavor liberta de tudo aquilo que coloca essa vida para baixo em o nome do Senhor Jesus meu Pai e toca meu Deus sobre a vida desta pessoa Senhor agora vai tocando a Deus Altíssimo desde o alto da cabeça até a planta dos pés verta o bálsamo Senhor o bálsamo de Gileade isso meu Deus que essa pessoa venha ser tocada pelo teu Espírito agora que esta pessoa meu Deus venha ser amparada pelo teu Espírito agora meu Pai em o nome do Pai em o nome do Filho em o nome do Espírito Santo de Deus faça isso ó Deus Altíssimo faça isso ó Deus todo poderoso que esta vida meu Pai venha ser cheia de paz venha ser cheia de graça venha ser cheia meu Pai da alegria do teu Espírito Santo meu Deus e meu Pai a tua palavra diz meu Rei que tu és um Deus que se compadece que tu és um Deus que trabalha para o bem de todos aqueles que em ti espera meu Pai nós esperamos no Senhor meu Deus nós esperamos nas suas promessas nas suas infinitas misericórdias completa a tua bênção a obra da libertação Senhor sobre a vida desse casal de cada membro desta família que a bênção do Senhor seja sobre a vida de todos aqueles que clamam a ti assim como foi sobre a vida meu Deus de Abraão de Isaac de Jacó em o nome do Pai do Filho e do Espírito Santo de Deus em o nome do Senhor Jesus Cristo aquele que vive e reina para todos sempre amém Jesus e graças a Deus meus amigos minhas amigas vamos nesse momento nessa oportunidade continuar lendo o Salmo 91 a próxima oração depois do Salmo 91 é para Deus desfazer e cortar as obras da macumba e da feitiçaria é para Deus quebrar maldições e maldições hereditárias é para Deus manifestar sobre a sua vida todas as bênçãos e promessas do Salmo 91 promessa de paz de livramento de prosperidade promessa de restauração promessa de comunhão com Deus de salvação e de vida eterna eu tenho certeza que Deus vai honrar minha fé que Deus vai honrar a sua fé e algo celestial e algo glorioso aleluia vai acontecer na sua vida porque esse Deus cuja presença estamos é um Deus que faz é um Deus que ordena a vida e a bênção sobre a vida de todos aqueles que busca a ele em espírito e verdade portanto meu amigo minha amiga persevere em ouvir essa oração até você adormecer ouvindo em o nome do Senhor Jesus para que você venha dormir bem para que você venha alcançar de Deus o sono do justo e receber do Altíssimo noites reparadoras que você vai poder deitar tranquilamente dormir tranquilamente e acordar em paz descansado tendo de Deus o renovo o avivamento para começar um novo dia cheio de fé de força de ânimo e de esperança na presença do Deus Pai do Deus Filho e do Deus Espírito Santo vamos nesse momento continuar lendo o poderoso Salmo de número 91 aquele que habita no esconderijo do Altíssimo a sombra do Onipotente descansará direi do Senhor ele é o meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa e ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro a sua verdade é escudo e bronquel não temerás espanto noturno nem seta que voe de dia nem peste que ande na escuridão nem mortandade que assole ao meio-dia mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita mas tu não serás atingido somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó Senhor és o meu refúgio o Altíssimo é a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará à tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos e eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra pisarás o leão e a ráspide calcarás aos pés o filho do leão e a serpente pois que tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poloei num alto retiro porque conheceu meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia livraloei e o glorificarei dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação diga comigo glória ao pai glória ao filho glórias ao Espírito Santo de Deus eu quero nesse momento estar fazendo a oração da fé a Bíblia diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos continue ouvindo com perseverança não desista não permita que o inimigo atrapalhe o seu momento de busca a Deus seja perseverante nessa busca crendo que Deus fará o extraordinário em seu favor no nome do Senhor Jesus fecha os teus olhos vamos orar vamos falar com Deus Deus ó Deus ó Deus ó Deus ó Deus filho ó Deus Espírito Santo ó Deus que por nós tudo executa veio nessa hora nesse momento meu pai executar o milagre o favor e a vida sobre as nossas vidas sobre a vida meu Deus de todos aqueles que clamam a ti sobre a vida meu Deus de todos aqueles que buscam e invocam ao Senhor em espírito e em verdade ó Deus de Sadraque Mesaque e Abidinego o Senhor é o nosso livramento, o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora e no momento da angústia é por isso meu Deus que os nossos olhos estão postos em Ti é por isso meu Deus que nós temos depositado em Ti a nossa confiança, a nossa esperança, meu Deus dai-te pressa em nos ajudar, venha nos ouvir meu Deus venha Senhor nos atender desde os altos céus faça isso ó Deus maravilhoso faça isso, ó Deus todo poderoso e nos conceda graça e misericórdia e nos conceda meu Pai favor e vida em o nome do Senhor Jesus honra meu Deus a vida desse homem honra meu Deus a vida dessa mulher venha tocando venha ungindo venha libertando livrando de todos os males das doenças das enfermidades livra da angústia da ansiedade da depressão livra Senhor da síndrome do pânico e dê a esta pessoa a paz interior a consolação meu Deus livra da macumba do feitiço e da magia livra dos encantamentos livra das bruxarias e obras de voodoo venha livrando Senhor venha quebrando venha cortando meu Pai todos os trabalhos feitos se porventura meu Deus essa pessoa comeu algo consagrado algo oferecido a demônios meu Deus venha quebrar esse mal meu Deus venha quebrar essa amarra em o nome do Senhor Jesus faça isso ó Deus eterno faça isso ó Deus todo poderoso quebra as amarras quebra as maldições e dissipa todos os males lança por terra todos os males lança por terra tudo aquilo meu Deus que se levanta meu Pai contra a vida dessa pessoa e proporciona a esta pessoa a paz e proporciona meu Deus a esta pessoa a vitória livra do olho grande do olho gordo e do molhado livra do feitiço e da magia quebra Senhor todas as maldições as maldições hereditárias as maldições que tem perseguido essa pessoa essa casa essa família de geração em geração meu Deus conceda Senhor a esta pessoa agora meu rei o alvará de soltura que o anjo do Senhor meu Deus venha se manifestar desde o alto dos céus dentro dessa casa dentro desse lar dentro desse quarto quebrando todas as amarras cortando todas as amarras dissipando todos os poderes das trevas deste mundo tenebroso e que o anjo guardião vem estar acampado dentro dessa casa dentro desse lar meu Deus guardando livrando e protegendo e amparando o Senhor a cada membro desta família meu Deus alcança os enfermos aqueles que estão gemendo de dor venha alcançar alcança os hospitalizados aqueles que foram desenganados pela medicina e toca sobre a vida de todos agora trazendo o livramento a cura e a libertação porque meu Deus aleluia aleluias tu és um Deus que sara tu és um Deus que cura um Deus que liberta tu és um Deus que trabalha para o nosso bem para o bem de todos aqueles que te espera meu Deus eu consagro esta oração e peço a ti meu Rei conceda Senhor a esta pessoa meu Deus a esta pessoa meu Pai uma boa noite uma noite de paz uma noite tranquila uma noite quieta uma noite sossegada meu Deus para que esta pessoa Senhor possa meu Pai definitivamente meu Rei dormir o sono do justo conforme promete meu Deus a tua santa e bendita palavra que é fiel a qual sorvelas para cumprir ó Deus de Sadraque Mesaque Abednego ó Deus que trabalha para o bem de todos aqueles que em ti espera na tuas mãos meu Deus eu apresento esta humilde oração consagrada esta oração do Salmo 91 certo meu Pai que isso se tornará para esta pessoa uma terapia um tratamento espiritual meu Deus no corpo na alma e no espírito para que esta pessoa meu Pai seja livre de todos os males e possa definitivamente viver na terra dos viventes uma vida feliz uma vida de plena comunhão com o Senhor uma vida de paz interior uma vida de alegria no Espírito Santo em o nome do Senhor Jesus conceda a este homem a esta mulher a esta criança a este jovem a este adolescente uma boa noite uma noite de paz uma noite tranquila quieta e sossegada para que todos meu Deus possam meu Pai dormir tranquilamente o sono do justo em o nome do Senhor Jesus Cristo oh Nazareno aquele que vive e reina para todos sempre amém Jesus e graças a Deus eu quero nesse momento junto contigo na mesma fé no mesmo propósito no mesmo Espírito está orando ao Senhor o Salmo de número 91 diz assim o lindo o poderoso o maravilhoso e fortíssimo Salmo de número 91 aquele que habita no esconderijo do Altíssimo a sombra do Onipotente descansará direi do Senhor ele é o meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa e ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro a sua verdade é escudo e bronquel não temerás espanto noturno nem seta que voe de dia nem peste que ande na escuridão nem mortandade que assole ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas tu não serás atingido somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó Senhor és o meu refúgio o Altíssimo é a tua habitação nem o mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra pesarás o leão e a áspide calcarás aos pés o filho do leão e a serpente pois que tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poloei num alto retiro porque conheceu meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia livraloei e o glorificarei dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação diga sim comigo nessa oportunidade meu Deus eu ativo todas as bênçãos e promessas do salmo 91 sobre a minha vida em o nome em nome do pai do filho em o nome do espírito santo de Deus eu quero nesse momento nessa oportunidade estar orando a Deus e peço que você venha me acompanhar em o nome de Jesus estarei fazendo a Deus uma oração especial para a libertação das amarras e logo depois estarei lendo mais uma vez o salmo 91 e depois estarei fazendo a última oração eu creio que Deus irá te abençoar de forma especial adormeça ouvindo deixe que o espírito de Deus venha agir e trabalhar na sua vida através das minhas humildes orações que eu faço com muita fé e dedicação em o nome de Jesus Cristo feche os teus olhos vamos orar ao Senhor nosso Deus 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 de paz Deus de amor Deus de infinitas misericórdias meu Deus nesse momento de busca nesse momento de oração de clamor meu Deus eu invoco e chamo a presença do teu divino Espírito Santo sobre as nossas vidas sobre a vida deste homem sobre a vida desta mulher meu Deus nesse momento de clamor e de busca ó Senhor eu oro pela libertação total e completa desta pessoa no corpo na alma e no espírito venha meu Deus venha meu Pai completamente libertando e livrando esta pessoa meu Deus de todas as amarras livra de todas as amarras na vida financeira livra de todas as amarras na vida sentimental na vida psicológica ordena Senhor as bênçãos do Senhor ordena meu Pai o favor e a misericórdia do Senhor meu Deus sobre a vida desta pessoa faça isso ó Deus altíssimo faça isso ó Deus todo poderoso livrando esta pessoa meu Deus das amarras da inveja do olho grande do olho gordo e da macumba do feitiço e da magia livra também das amarras Senhor das obras de voodoo e encantamento dissipa todos os males agora Senhor e lança por terra tudo aquilo que aprisiona tudo aquilo que embaraça tudo aquilo que trava a vida e os caminhos desta pessoa faça isso meu Deus faça isso meu Pai em um nome do Senhor Jesus Cristo seja tua bênção sobre a vida de todos aqueles que a te clama sobre a vida de todos aqueles que em ti depositam a sua confiança visita esse homem essa mulher e liberta completamente de todos os males liberta Senhor da depressão da síndrome do pânico liberta Senhor de todo transtorno bipolar livra e liberta Senhor de todos os males de origem luciferiana liberta dos vícios Senhor liberta Senhor de tudo aquilo que causa angústia de tudo aquilo que causa depressão síndrome do pânico medo pavor liberta de tudo aquilo que coloca essa vida para baixo em um nome do Senhor Jesus meu Pai e toca meu Deus sobre a vida desta pessoa Senhor agora vai tocando ó Deus Altíssimo desde o alto da cabeça até a planta dos pés verta o bálsamo Senhor o bálsamo de Gileade isso meu Deus que essa pessoa venha ser tocada pelo teu espírito agora que esta pessoa meu Deus venha ser amparada pelo teu espírito agora meu Pai em um nome do Pai em um nome do Filho em um nome do Espírito Santo de Deus faça isso ó Deus Altíssimo faça isso ó Deus todo poderoso que esta vida meu Pai venha ser cheia de paz venha ser cheia de graça venha ser cheia meu Pai da alegria do teu Espírito Santo meu Deus e meu Pai a tua palavra diz meu Rei que tu és um Deus que se compadece que tu és um Deus que trabalha para o bem de todos aqueles que em ti espera meu Pai nós esperamos no Senhor meu Deus nós esperamos nas suas promessas nas suas infinitas misericórdias completa a tua bênção a obra da libertação Senhor sobre a vida desse casal de cada membro desta família que a bênção do Senhor seja sobre a vida de todos aqueles que clamam a ti assim como foi sobre a vida meu Deus de Abraão de Isaac de Jacó em um nome do Pai do Filho e do Espírito Santo de Deus em um nome do Senhor Jesus Cristo aquele que vive e reina para todos sempre amém Jesus e graças a Deus meus amigos minhas amigas vamos nesse momento nessa oportunidade continuar lendo o Salmo 91 a próxima oração depois do Salmo 91 é para Deus desfazer e cortar as obras da macumba e da feitiçaria é para Deus quebrar maldições e maldições hereditárias é para Deus manifestar sobre a sua vida todas as bênçãos e promessas do Salmo 91 promessa de paz de livramento de prosperidade promessa de restauração promessa de comunhão com Deus de salvação e de vida eterna eu tenho certeza que Deus vai honrar minha fé que Deus vai honrar a sua fé e algo celestial e algo glorioso aleluia vai acontecer na sua vida porque esse Deus cuja presença estamos é um Deus que faz é um Deus que ordena a vida e a bênção sobre a vida de todos aqueles que busca a Ele em Espírito e Verdade portanto meu amigo minha amiga persevere em ouvir essa oração até você adormecer ouvindo em o nome do Senhor Jesus para que você venha dormir bem para que você venha alcançar de Deus o sono do justo e receber do Altíssimo noites reparadoras que você vai poder deitar tranquilamente dormir tranquilamente e acordar em paz descansado tendo de Deus o renovo o avivamento para começar um novo dia cheio de fé de força de ânimo e de esperança na presença do Deus Pai do Deus Filho e do Deus Espírito Santo vamos nesse momento continuar lendo o poderoso salmo de número 91 aquele que habita no esconderijo do Altíssimo a sombra do Onipotente descansará direi do Senhor ele é o meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa e ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro a sua verdade é escudo e bronquel não temerás espanto noturno nem seta que voe de dia nem peste que ande na escuridão nem mortandade que assole ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas tu não serás atingido somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó Senhor és o meu refúgio o Altíssimo é a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos e eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra pisarás o leão e a áspide calcarás aos pés o filho do leão e a serpente pois que tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poloei num alto retiro porque conheceu meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia livra-lo-ei e o glorificarei dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação diga comigo glória ao pai glória ao filho glórias ao Espírito Santo de Deus eu quero nesse momento estar fazendo a oração da fé a bíblia diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos continue ouvindo com perseverança não desista não permita que o inimigo atrapalhe o seu momento de busca a Deus seja perseverante nessa busca crendo que Deus fará o extraordinário em seu favor no nome do Senhor Jesus feche os teus olhos vamos orar vamos falar com Deus ó Deus pai ó Deus filho ó Deus Espírito Santo ó Deus que por nós tudo executa venha nessa hora nesse momento meu pai executar o milagre o favor e a vida sobre as nossas vidas sobre a vida meu Deus de todos aqueles que clamam a ti sobre a vida meu Deus de todos aqueles que buscam e invocam ao Senhor em espírito e em verdade ó Deus de Sadraque Mesaque e Abednego o Senhor é o nosso livramento o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora e no momento da angústia é por isso meu Deus que os nossos olhos estão postos em ti é por isso meu Deus que nós temos depositado em ti a nossa confiança a nossa esperança meu Deus dai-te pressa em nos ajudar venha nos ouvir meu Deus venha Senhor nos atender desde os altos céus faça isso ó Deus maravilhoso faça isso ó Deus todo poderoso e nos conceda graça e misericórdia e nos conceda meu Pai favor e vida em o nome do Senhor Jesus honra meu Deus a vida desse homem honra meu Deus a vida desta mulher venha tocando venha ungindo venha libertando livrando de todos os males das doenças das enfermidades livra da angústia da ansiedade da depressão livra Senhor da síndrome do pânico e dê a esta pessoa a paz interior a consolação meu Deus livra da macumba do feitiço e da magia livra dos encantamentos livra das bruxarias e obras de voodoo venha livrando Senhor venha quebrando venha cortando meu Pai todos os trabalhos feitos se porventura meu Deus essa pessoa comeu algo consagrado algo oferecido a demônios meu Deus venha quebrar esse mal meu Deus venha quebrar essa amarra em o nome do Senhor Jesus faça isso ó Deus eterno faça isso ó Deus todo poderoso quebra as amarras quebra as maldições e dissipa todos os males lança por terra todos os males lança por terra tudo aquilo meu Deus que se levanta meu Pai contra a vida dessa pessoa e proporciona esta pessoa a paz e proporciona meu Deus a esta pessoa a vitória livra do olho grande do olho gordo e do molhado livra do feitiço e da magia quebra Senhor todas as maldições as maldições hereditárias as maldições que tem perseguido essa pessoa essa casa essa família de geração em geração meu Deus conceda Senhor a esta pessoa agora meu rei o alvará de soltura que o anjo do Senhor meu Deus venha se manifestar desde o alto céus dentro dessa casa dentro desse lar dentro desse quarto quebrando todas as amarras cortando todas as amarras dissipando todos os poderes das trevas deste mundo tenebroso e que o anjo guardião vem estar acampado dentro dessa casa dentro desse lar meu Deus guardando livrando e protegendo e amparando o Senhor a cada membro desta família meu Deus alcança os enfermos aqueles que estão gemendo de dor venha alcançar alcança os hospitalizados aqueles que foram desenganados pela medicina e toca sobre a vida de todos agora trazendo o livramento a cura e a libertação porque meu Deus aleluia aleluias tu és um Deus que sara tu és um Deus que cura um Deus que liberta tu és um Deus que trabalha para o nosso bem para o bem de todos aqueles que em ti espera meu Deus eu consagro esta oração e peço a ti meu rei conceda Senhor a esta pessoa meu Deus a esta pessoa meu Pai uma boa noite uma noite de paz uma noite tranquila uma noite quieta uma noite sossegada meu Deus para que esta pessoa Senhor possa meu Pai definitivamente meu rei dormir o sono do justo conforme promete meu Deus a tua santa e bendita palavra que é fiel a qual serve elas para cumprir ó Deus de Sadraque Mesaque Abednego ó Deus que trabalha para o bem de todos aqueles que em ti espera na tuas mãos meu Deus eu apresento esta humilde oração consagrada esta oração do Salmo 91 certo meu Pai que isso se tornará para esta pessoa uma terapia um tratamento espiritual meu Deus no corpo na alma e no espírito para que esta pessoa meu Pai seja livre de todos os males e possa definitivamente viver na terra dos viventes uma vida feliz uma vida de plena comunhão com o Senhor uma vida de paz interior uma vida de alegria no Espírito Santo em o nome do Senhor Jesus conceda a esse homem a essa mulher a essa criança a esse jovem a esse adolescente uma boa noite uma noite de paz uma noite tranquila quieta e sossegada para que todos meu Deus possam meu Pai dormir tranquilamente o sono do justo em o nome do Senhor Jesus Cristo o Nazareno aquele que vive e reina para todos sempre amém Jesus e graças a Deus meu amigo minha amiga seja abençoado em o nome do Pai do Filho e do Espírito Santo e receba do Altíssimo uma boa noite uma noite de paz uma noite reparadora uma noite tranquila quieta e sossegada pelo sangue de Jesus Cristo o Nazareno o Galileu das nações aquele que vive e reina para todos sempre paz e graça a você até a próxima oportunidade até o próximo momento de fé a próxima Obrigado.